Ae marombas, aqui é o Jason e hoje é dia de AES e o esterógeno e o que eu vou falar hoje vai ser esse blend de testosterona que eu acredito seja o composto mais conhecido no Brasil inteiro, o famoso Durateston, mas antes eu gostaria de dar um recado sobre a Black Friday, mas não mais uma dessas promoções safadas de a metade do dobro do preço, nada disso jovens, a Personal Suplementos vai estar aí com uma Black Friday verdadeira, com promoções reais que vocês podem comparar por aí para conferir se é mesmo, vão ser 15 produtos em promoção, não serão apenas ponta de estoque, vai ter diversos produtos aí de marcas aprovadas em todos os laudos, você vai lá no site, vai estar tudo bem destacado, vocês vão saber o que é da promoção e não vai parar por aí, a Black Friday é só hoje, mas o seu personal decidiu que durante o mês de dezembro inteiro o cupom dos inscritos que eu fornei isso aí na descrição também, vai ser válido, vão ser 12% durante o mês de dezembro inteiro, além de pagamentos à vista agora, vão dar 15% de desconto ao invés dos tradicionais 10%, então eu acho que nem preciso dizer mais nada, quem tiver interesse de comprar suplemento, confira o site, o link está na descrição, muito bem, agora podemos seguir com esse esteroide anabolizante tão conhecido por aí, para começar sua origem que já é bem difundida, nos anos 80 um blend de diferentes ésteres de testosterona foi criado, a fim de proporcionar o melhor efeito possível em uma terapia de reposição hormonal para pessoas com hipogonadismo, que nada mais é que uma produção abaixo do normal de certos hormônios, então foi desenvolvida a Durateston, ela é formada por 4 ésteres de testosterona, propionato, senilpropionato, iluscaproato e decanoato, qual que é a ideia? O propionato, que tem uma ação mais rápida, uma meia-vida de mais ou menos um dia, já resolveria alguns problemas de bate-pronto, no mesmo dia da aplicação uma diferença já poderia ser notada, e com o passar dos dias, os diferentes ésteres estariam em liberação de modo ao paciente poder aplicar a droga somente uma vez por mês, porque de modo que se calculava antigamente a meia-vida, o decanoato, por exemplo, teria 21 dias, sendo que hoje o nosso atendimento sobre isso já é bem diferente, o pessoal quando criou Durateston, criou, foi para isso, para diminuir a quantidade de injeções. Tendo por nomes comerciais Durateston, Sustanon, Duratestoland, Sustembolic, Testosterone Compound Injection, Sushi 250, Sustamed, Testomix, que por sinal é o nome de dois blends diferentes, e tem também o Sustan 300, que seria mais uma variação. Encontrado por aí em ampolas de 1 a 30 ml, concentração de 250 mg, ou nas variações podendo ser de 300 mg. É um esteroide de administração injetável, muito utilizado para os ciclos de ganhos brutos, uma vez que o éster, que está na maior quantidade, é o decanoato, como vocês já devem saber, o éster é longo, igual a aromatização maior. Logo, todos os efeitos provocados pelo estrogênio, que lembrando sempre, não são todos ruins. O estrogênio também é anabólico, vai fazer você crescer mais. A retenção que ele causa vai te dar um pouco mais de força e por aí vai. Agora, sobre os efeitos, eu poderia fazer uma explicação extremamente rebuscada, utilizando nomes aí que ninguém entender. Então, eu aconselho ver o meu vídeo, que se chama Testosterona. Lá eu uso uma didática mais fácil. Mas enfim, a Durateston nada mais é que a junção de 4 esters de testosterona. Os efeitos da testosterona são os mesmos, não importa qual éster você usa. A diferença maior vai ser nessa questão de aromatização, causada pelo tamanho do éster. A molécula da testosterona em si, ela é a mesma. Não adianta vir bancar o sabichão, vai falar que cresceu mais com o enantato do que com o propionato. Isso é evidente, meu querido. Por dois motivos. Primeiro, que eu acabei de falar aí, né? O éster mais longo aromatiza, o estrogênio é anabólico, você vai crescer mais mesmo. E principalmente porque a concentração dos ésteres longos, ela é muito maior. Um ciclo aí de duas aplicações semanais de enantato de testosterona, você vai manter 200mg estáveis no sangue. Enquanto que pra manter esses mesmos 200mg estáveis usando o propionato, você vai precisar se aplicar todo dia, jovem. Às vezes até mais que 1ml por dia. Então entenderam? Então pra quem imagina aí agora que o éster longo é melhor, é lógico que não. O éster curto tem inúmeras vantagens também. Como o efeito muito mais rápido, você sente o efeito muito mais rápido, a gente fala que ele bate mais rápido, devido à rápida liberação dele. Mas enfim, isso não é um vídeo sobre isso. Agora, cheguei aonde eu queria. No modo de uso. É preconizado há décadas o ciclo com duas Durateston por semana. Porém, eu participo aí há anos de uma vertente que a maneira mais correta de usar Durateston é com aplicações de Essindianão. Que? A frequência de aplicações se dá de acordo com a meia-vida da droga. É assim que funciona até mesmo com antibiótico. Sabendo disso, pra manter os níveis de propionato e fenilpropionato o mais estáveis possíveis, somente com aplicação de Essindianão. Se você mandar duas vezes por semana, como é dito por aí, os níveis de isocaproato e de decanoato vão se manter estáveis. Porém, o de fenilpropionato vai oscilar e o de propionato vai ficar igual a uma montanha russa. Pois bem, tendo em vista, seguindo o modo de uso que eu acredito que seja o mais correto, um ciclo de Durateston terá dose semanal de cerca de 875 miligramas de testosterona. Um ciclo bem avançado, uma dose alta. Por isso que eu digo que Durateston de droga de iniciante não tem nada. Na minha concepção, é uma droga para usuários bem avançados. E que, de modo geral, nem é a mais interessante, porque ela é uma droga que trabalha o meio termo. Atleta, de modo geral, tem um objetivo muito simples e claro. E eu acho que, nesse sentido, todos podemos nos basear. De modo geral, ninguém acha interessante essa ideia de se misturar ésteres e testosterona dessa maneira. É tudo testosterona mesmo. A ideia é manter o nível mais estável possível. Então, o pessoal mais experiente, quase sempre, opta por usar somente um éster por vez. Mas, opção de cada um. Como eu já tinha um vídeo sobre testosterona, eu procurei por algum dado interessante sobre o Durateston na literatura, para trazer alguma coisa diferente. E, para quem não sabe, quando falamos literatura, significa os artigos científicos e livros da área. E eu encontrei, sim, alguma coisa interessante. Uma comparação no tratamento de hipogonadismo com Durateston, Deposteron e Nebido. Tem um vídeo no canal, já, também, falando sobre Deposteron e Nebido. Para quem quiser, são outros ésteres de testosterona. Quem quiser saber mais, dá um confere lá. O resultado que todos esses tipos de tratamento aí, a base de testosterona teve, vocês imaginam o quê, né? Que a Durateston é o melhor, né? Foi feito para isso? Errado? O Nebido foi o mais eficiente e com melhores resultados. Eu vou deixar o link do estudo na descrição aí também. Lembrando que artigo científico que eu trabalho não é artigo de fórum feito por qualquer um. É artigo científico que está numa base de dados indexada. É coisa de confiança, vocês podem acreditar. Quanto aos efeitos colaterais, todos de uma testosterona estarão presentes. Como já tem no respectivo vídeo. Eu pensei em falar só de sacanagem a lista que está na bula da Durateston, mas eu demoraria demais, porque tem coisa demais lá. Mas vamos falar alguns aqui, né? Só para desencargo de consciência. Aumento da oleosidade da pele, né? Retenção de água, hipertensão, ginecomaxia, hipertrofia da próstata, variação de humor e aumento do PSA. Mas, então é isso, jovens. Esse que deve ser o vídeo mais aguardado de todos os tempos no canal. Está aí para vocês. Apesar que eu considero o vídeo de testosterona muito mais importante, eu tentei trazer informações extras aqui. Se gostou, não está no canal, se inscreve. Eu faço um pedido que confiram na descrição, que está bem caprichada. Coloquei link de tudo que vocês imaginarem. Tem cupom, tem estudo, tem vídeo, tem tudo. Se ainda não está inscrito, se inscreve aí. Valeu, um abraço e até mais.